Ailton, Zinho, pra Andrade, Flamengo cerca, a enfiada pra Bebeto tem a chance, e Taparelo ele bateu, goooooooool! É Beto número 9! Aos 16 minutos e 40 do primeiro tempo, um típico gol do Flamengo, veja no replay, no toque de bola, a enfiada de Andrade, Bebeto Taparelo demorou um pouquinho, quando ele quis abafar o toque do tio de Bebeto, por trás do gol pra você curtir de novo, olha a enfiada do Andrade, achou Bebeto, Taparelo sai, ele bate de perna esquerda e parte pro abraço, um para o Flamengo, zero para o Inter, a festa rubro-negra no Maracanã!